Boa tarde galera, esse vídeo eu irei falar sobre estados absolutistas, de que forma surge o absolutismo, lembrando que na idade média o poder era descentralizado, o que causava isso? É dificuldade para o comércio, mas com o advento das cruzadas e o fortalecimento do comércio e da burguesia, que aos poucos vai tomando o seu espaço, o que acontece? Ocorre uma necessidade de centralização do poder, porque os burgueses antigos eram os comerciantes das cidades burgas, que iam de cidades em cidades para vender seus produtos, o que acontecia? Cada cidade, cada feudo tinha seu dinheiro próprio e dificultava muito para os burgueses daquela época lidar com tantas moedas. O que eles fizeram? Aos poucos começaram a ganhar espaço e importância política. Aí o que eles fizeram? Começaram a defender o surgimento de governos déspotas esclarecidos, ou seja, governos absolutistas, que centralizariam o poder e, com isso, criaria-se um único dinheiro. E nesse período ocorre o surgimento dos chamados estados nacionais, que um dos primeiros é a França, né? E a França, Inglaterra, todos esses países europeus com o advento do fortalecimento da burguesia como classe emergente do sistema feudal, né? Essa classe emergente que vai tomar o poder ao término da Revolução Francesa e passará a ser a dona do poder e criará seu próprio sistema nessa lógica temporal que eu estou falando. E aqui eu não estou falando para o YouTube vir e desmonetizar, ainda mais agora que estão ameaçando tirar os recursos de monetização dos vídeos esse vídeo destina as pessoas instigarem a conhecer a história, porque nós somos o produto resultante dos ancestrais, do passado, do nosso passado, sobretudo o que tange o mundo ocidental, ainda que o mundo oriental também tenha sua devida história, que deve ser respeitada e deve ser sistematizada também, mas em nível de ocidente, nós somos o produto resultante de civilizações passadas, de tempos passados, que resultou no mundo ocidental de hoje. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo. Espero que todo mundo compartilhe esse vídeo, verifique se estão inscritos no Zinças Humanas TV, compartilhe e divulgue para os seus amigos o canal, que assim que eu tiver ganhando pelo menos uma graninha razoável, eu vou criar alguns produtos com a marca Zinças Humanas TV, para, quem sabe, vender por internet, para tirar uma grana extra, para quem queira comprar, isso é algo para o futuro, mas o que importa nesse quesito é o seguinte, os reinos absolutistas, eles surgem devido a necessidade de uma centralização do poder, essa centralização do poder é que vai dar mais força à burguesia, é isso que eu posso concluir com esse vídeo, e no mais, tenha uma boa tarde.